Olá, o Portal DBO recebe hoje o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, que assume o cargo no próximo dia 1º de janeiro. O Odilon trabalha há 33 anos na ABS, em Uberaba, ele também é produtor de leite e a partir de agora vai comandar todos os trabalhos da Associação do Girolando. A partir do dia 1º de janeiro, o que é que muda nessa associação? Eu não diria mudanças, eu diria um redirecionamento para alguns pontos que a gente entende como mais importantes. Nós estamos na gestão já há seis anos, primeiro como segundo diretor financeiro, na gestão atual, que finda agora no final de dezembro, como vice-presidente do colega Luiz Carlos e agora a partir de janeiro, como você bem disse, a gente assume a presidência. Então, eu não tenho grandes mudanças para fazer. Na verdade, é uma evolução que a associação está passando e agora chegou a vez de eu comandar isso e onde o foco principal do trabalho vai ser em cima do PMGG, que é o cérebro da nossa associação. E o PMGG, na verdade, é o programa de melhoramento genético do Girolando. Que tem já há 20 anos. Que tem há 20 anos de trabalho para o Girolando. E agora, com a ferramenta genômica, a gente tem muita coisa a evoluir. Evoluir em quê? Em aumentar o número de informações para poder entregar um produto melhor para o nosso associação. Bom, para entender até agora, o que é que foi medido nesse programa e o que vocês pretendem acoplar de informação para o criador? Nós saímos de uma vaca que produzia 1.950 quilos, em média, para uma vaca que produz 5.650 quilos. Então, já foi uma evolução fantástica graças ao PMGG. E, com a entrada do genoma, há um ano atrás, e nós já genotipamos, nesse primeiro ano de vida comercial do genoma no Girolando, nós já genotipamos mais de 8.500 animais, superando em muito as nossas expectativas iniciais. E, até então, nós medimos hoje, nós entregamos para o associado uma prova para leite, para intervalo entre partos, idade ao primeiro parto, para beta-caseína a 1 a 2 e para algumas doenças genéticas. E nós queremos entregar mais, precisamos entregar mais. Nós, criadores, precisamos de mais informações para que possamos fazer os nossos acasalamentos. Então, nós precisamos de quê? Precisamos de qualidade do leite, o que envolve sólidos e célula somática. Precisamos de características de saúde, características reprodutivas, para produzir animais cada vez mais lucrativos, que, no final, é o que importa. Apesar da paixão que nós temos por vaca, mas todos nós precisamos ganhar dinheiro. Então, nós precisamos entregar esse produto. Então, esse é um dos grandes desafios da nossa gestão. A Associação do Girolando não está sozinha nessa empreitada. Quem é que está com vocês nisso? Nesse projeto, vamos dizer que hoje já não é projeto, hoje é uma realidade, que se iniciou há sete, oito anos atrás. A Embrapa é um grande colaborador nosso. Talvez o maior parceiro da associação é a Embrapa, com toda a sua equipe de pesquisadores. E também entrou um consórcio que ganhou uma licitação pública, que é composto por duas empresas, que é a Zoets e a CRV. Então, essas quatro empresas, a Associação, Embrapa, Zoets e CRV, desenvolveram essa ferramenta fantástica que hoje está disponível para o nosso associado. E qual a avaliação que você faz do cenário leiteiro brasileiro hoje? A gente precisa dividir isso um pouco em duas fatias. Nós temos uma fatia do grande produtor, que é altamente tecnificado, onde ele não perde em nada para os produtores de países mais desenvolvidos. Na pecuária leiteira, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, países europeus. Enfim, são criadores que têm índices zootécnicos na fazenda semelhantes ou até melhores do que criadores desses países mais desenvolvidos. E temos um outro grupo, que é muito mais numeroso, é claro, de pequenos e médios criadores, onde precisa realmente de um trabalho mais efetivo. E aí eu acho que a associação é uma das peças fundamentais, porque nós queremos aproximar, que é outro objetivo nosso da gestão, outra prioridade, é aproximar esse pequeno e médio produtor da associação. O espírito associativista, os conceitos da associação, é exatamente esse. de tratar todo mundo, levar informação. Então, isso é fundamental. E, além disso, eu acho que nós temos que trabalhar algumas entidades governamentais para que a gente consiga êxito nisso. Nós temos alguns exemplos, algumas ações feitas no Brasil em pró do pequeno e médio produtor com muito êxito. Quando você fala em esses exemplos exitosos, no que a tecnologia tem contribuído para isso? A tecnologia contribui para os ganhos de produtividade, consequentemente de produção e, consequentemente, de retorno financeiro. Existem muitos recursos tecnológicos que são aplicáveis a baixíssimo custo, ou próximo de zero, basta, às vezes, uma gestão. A capacidade de investimento do pequeno produtor é pequena. Só que ele pode adotar tecnologias ali que não vão onerar no bolso dele e ele vai ter resultado. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é o que a Embrapa faz. Alguns pesquisadores da Embrapa, liderado pelo Arthur Chinelato, que é o programa Balde Cheio, que eu acho que é um exemplo de sucesso onde mudou a vida de muitos criadores pelo Brasil afora. Pequenos criadores. Pequeno. Quando eu falo pequeno, é pequeno mesmo. Às vezes, criador de dois, três, quatro hectares de terra. Hoje, ele sobrevive com a família dele graças a uma mudança de comportamento, de gestão. Então, são ferramentas que ele usa a tecnologia sem a necessidade de um aporte de capital muito grande. E aí, sim, a girolando tem um papel fundamental. Porque a raça girolando permite que seja utilizada nas mais diversas situações de clima, temperatura, relevo. Você consegue pôr um animal girolando produzindo a contento de uma produção eficiente, de um sistema eficiente. Então, eu acho que o girolando, ele entra nesse processo para ajudar esse pequeno e médio produtor em toda essa cadeia. Feliz gestão que você consiga implementar todos os seus projetos nesses anos aí pela frente. E aqui, a DBO, toda a nossa equipe vai estar sempre de portas abertas para receber vocês, para receber criadores e para contar no dia a dia quais as novidades que vocês têm para mostrar para a gente e também para os nossos telespectadores. Gostaria, em nome da associação, agradecer a oportunidade que nós estamos aqui de falar um pouquinho dessa paixão que é o girolando, que é a vaca de leite. E eu não poderia deixar também de dizer o orgulho que eu tenho de ter sido escolhido pela minha equipe, pelos diretores atuais, para representá-los na próxima gestão. E o apoio que eu recebi dos associados de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Então, fica o meu agradecimento a todos os associados que votaram em mim, que acreditaram em mim, que continuam acreditando. E vocês podem ter certeza absoluta que eu vou fazer todo o esforço possível para não decepcioná-los. Vou dar o melhor de mim. Não é uma tarefa fácil, mas vocês podem ter certeza, podem contar comigo na girolando nesses próximos três anos. Obrigada pela presença e até a próxima. Obrigada pela presença e até a próxima.